É com muito prazer que hoje nós estamos reunidos para comemorar o Dia dos Pais. É um dia especial. Eu até achei que em plena sexta-feira, à tarde, não viesse muita gente. Mas é muito gratificante a gente chegar aqui e contar com a presença de todos vocês. Isso demonstra que vocês amam os seus filhos, que vocês participam da vida dos seus filhos. É família. Família, como foi dito aqui, é muito importante. A pessoa que não tem uma família vive triste, vive isolado. Não é a mesma coisa. A gente tem filhos, muitos, outros tem pouco, outros não tem, mas tem os amigos, tem os vizinhos. Mas a gente sempre tem uma família. E a todos vocês que têm os seus filhos aqui na creche, cuidam com bastante carinho dos seus filhos. Porque a educação infantil é muito importante. É a base. Tanto os professores, como os assistentes, como as pessoas que trabalham assim como nutricionista, psicóloga, assistente social, enfermeira. Porque aqui nós temos assistência, assim, que tudo que precisa de uma creche a gente tem. Medeiros Neto conta com a creche, sim, muito bonita. E está de parabéns aqui o nosso bairro do Rico Pinto. Vocês merecem uma creche neste porte. Uma creche maravilhosa, onde tem professores selecionados para cuidar do filho de vocês. Os demais funcionários cuidam com bastante amor, com bastante carinho. A gente está aqui sempre visitando, acompanhando, ver se precisa de alguma coisa, se está indo tudo bem. Temos uma enfermeira que cuida dos filhos de vocês. Temos psicóloga também para acompanhar a família toda. Se tiver algum problema, temos a psicóloga que faz atendimento. Temos também coordenadora, o que mais nós temos, né? Tanta coisa, tanta gente que vem aqui. Nutricionista. Nutricionista também que acompanha fazendo alimentação, assim, de acordo com a necessidade das crianças. Porque não é tudo que a gente pode dar para a criança. E tem a nutricionista que acompanha a alimentação dos seus filhos. As que ficam aqui em tempo integral. Então, isso é muito importante. A criança que está aqui hoje, está de parabéns. E mais de parabéns estão os pais. Porque ver os seus filhos crescerem em um ambiente feliz, em um ambiente agradável como esse, em que tem vários acompanhamentos, é muito gratificante. Essa escola pública não pede para nenhuma escola particular. As professoras também são boas, tanto quanto as professoras das escolas particulares. Então, gente, vocês estão de parabéns. Cuide bem dos seus filhos. Cuide com amor. E tenha, assim, um dia dos pais, que foi domingo, mas nós estamos comemorando hoje. Um dia, assim, muito feliz. Beije os seus filhos. Abraça os seus filhos. Cuide dos seus filhos. Dê amor. Dê amizade. Dê carinho. Porque eles merecem. Eles são tudo na nossa vida. Então, boa noite. Muito obrigada.